Fala galera de Cachoeiro do Youtube do Brasil inteiro A gente está aqui no Brechó, do São Mais Cachoeiro Que está acontecendo aqui e a Regina vai falar a respeito do Brechó Diga aí Regina, coisa boa para Cachoeiro? Vindo no outro ação nossa, do nosso grupo A primeira foi o Natal em prol da comunidade Agora nós resolvemos fazer esse Brechó Para transformar a renda nas bancas dos feirantes Que são realmente uma situação precária E nosso grupo se empenhou e abraçou essa causa Nós vamos sim fazer vários eventos E essa renda vai ser transformada em prol das bancas deles Decentes, com cobertura, que eles possam trabalhar com dignidade E com nosso respeito É isso aí gente Então agora vocês vão ficar com imagens aqui do Brechó Que está acontecendo Foi super organizado O pessoal que faz parte do grupo São Mais Cachoeiro Está de parabéns Ficaram até uma hora da manhã Trabalhando para esse evento poder acontecer Muito bem organizado Gente, parabéns Assim, a gente quer destacar uma coisa que é muito importante Para que a comunidade compreenda que nosso grupo tem o objetivo É de auxiliar e tentar construir as necessidades da comunidade Porque nós fazemos eventos, toda ação que a gente faz com fundos, com arrecadação de fundos É em todo em prol da comunidade Então nosso grupo tem o objetivo de criar projetos com a estudo em prol da comunidade Se nós fazemos uma ação e essa ação tem arrecadamento de fundos Ele não é destinado para o grupo E sim para a comunidade Muito obrigado É isso aí, gente Então, bora compartilhar esse vídeo aqui no YouTube Para que mais pessoas possam conhecer esse lugar maravilhoso Aqui no Rio Grande do Norte Fiquem agora com imagens aí do Brechó É isso, bora Tchau, Luiz Tem roupa de criança Outro infantil Olha que bonitinho Outro infantil R$4,99 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 Tem muita coisa legal aqui Olha aí R$4,99 Deixa eu me despeitar E o legal, gente É que já vem com a etiqueta do bazar Cajueiro, mega bazar O valor R$2,99 R$4,99 R$4,99 Muita coisa legal aqui nesse bazar Bora aqui Tem a parte de bijuzinha Aqui, ó Tem até a fação de óculos, gente Tá vendo que são lindas de óculos Tem as pisoteirinhas Tem as caralhas aqui É uma abertadinha, ó Olha as coisas legais aí A galera tá vendo E aí, meninas Você tá achando do bazar? Tá bom o bazar? Tá ótimo Tá ótimo, né? Muita roupa boa Semi nova, né? Eu fiquei admirada também E aí Essa é a saída de praia Olha que luxo Laranja Essa é a saída Essa é a saída de praia E essa faz cor de óculos, né? Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha o maior Maior, gente Nossa, que luxo, né? Olha que luxo, né? Olha aqui Olha que praia, gente Da hora, né? É, ó Porque é o maior E a cangra, né? Nossa, tá de parabéns Eu fiz coisas com essa trilha Biquíni, gente Bastante biquínis O que é o carnaval? Foi carnaval, gente E a cangra, né? O que é o carnaval? Tá de parabéns Tchau E a cangra, né? Ficou a ferramenta Tchau Why we lose? I don't know what you want Let's have a bit of fun Till I down fall My love If you feel like I do right now Don't say you're on the run To the other side My love You say you wanna try But you never do Sugar, there's a reason why we lose You say you wanna try But you never do Sugar, there's a reason why we lose You say you wanna cry And we also have the girls who are going to desfile With the clothes What's your name? Ariane 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 Adriane They're going to participate in our bazaar Because there will be a fashion show It's very cool Gente, venham conferir If you feel like I do right now Don't say you're on the run To the other side My love You say you wanna try But you never do Sugar, there's a reason why we lose You say you wanna cry But you never do Sugar, there's a reason why we lose But you never do I don't know what you want Let's have a bit of fun Till I downfall My love If you feel like I do right now Don't say you're on the run Don't say you're on the run To the other side My love You say you wanna try But you never do Sugar, there's a reason why we lose You say you wanna try But you never do Sugar, there's a reason why we lose 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 Se inscreva no canal. Don't say you're on the road to the other side, my love. Don't say you're on the road to the other side, my love.